Olha, em vários locais de Teresina, inclusive em canteiros centrais, é comum a gente encontrar uma árvore popularmente conhecida como nin. Essa planta, que é usada para arborizar áreas, é considerada repelente. Apesar dos benefícios, os ambientalistas alertam para os riscos do plantio na cidade por afetar de modo desastroso a fauna da região. Ambientalistas alertam contra o cultivo da planta nin e os impactos sobre os biomas nordestinos. Os pesquisadores da espécie acreditam que ela se alimenta de micro-organismos da terra, sendo repelente natural e de proporções desastrosas para a fauna e a flora. É uma espécie da origem da Índia. Essa é da família das meliaceas, uma planta da família das meliaceas. E ela é uma planta invasoura, não é uma planta nativa. Chegou no Brasil nos anos 1980 e ela tem servido muito para a produção de sombra e auxilia na jardinagem porque ela permite um fácil manuseio e poda. Com o sol marcante em Teresina, encontrar uma sombra como esta é fundamental. Mas os pesquisadores que estudam a planta nativa da Índia, conhecida como nin, que é encontrada muitas vezes em calçadas da capital, traz grande preocupação, sobretudo porque ela acaba impedindo o crescimento de outras espécies, além de provocar a infertilidade em alguns pássaros. A literatura tem mostrado que as sementes provocam a esterilidade, inclusive, de pássaros. Durante a programação da Semana do Meio Ambiente na Fundação Velho Monge, acadêmicos da disciplina de Direito Ambiental participaram de palestras sobre arborização e preservação do meio ambiente. No domingo, o ambientalista cearense Jorge de Moura apresentará discussões sobre os riscos da proliferação da espécie nin. Márcio explica que a Prefeitura já tem ciência da necessidade de colocar em prática um projeto de arborização e incluir plantas nativas do Estado. Uma árvore importante, que é a árvore símbolo de Teresina, é a árvore caneleira, uma árvore que permite uma poda fácil, que dá uma boa copa, uma altura regular, que permite você utilizar na jardinagem, e é uma árvore que permite uma integração maior com a fauna. Poderia ser uma alternativa. Nós temos outras plantas nativas, já visto que o Ninho é uma planta da Índia, uma planta exótica e agressiva.